E hoje no programa A Garagem, teremos a cobertura completa do primeiro encontro de veículos antigos aqui em Santa Tereza, no Espírito Santo. A Garagem, teremos a cobertura completa do primeiro encontro de veículos antigos. A Garagem, teremos a cobertura completa do primeiro encontro de veículos antigos. Que é um dos organizadores aqui do evento de carros antigos, quer dizer, o primeiro evento aqui de Santa Tereza, não é isso? O primeiro evento que nós estamos realizando em Santa Tereza, a expectativa estava alta, surpreendeu a gente, pegou a gente de surpresa. Muitos carros que apareceram, está muito bacana o evento, o pessoal está gostando, está lotado, está muito bom. Eu fiquei sabendo que vai entrar oficialmente no calendário da cidade o evento, é verdade? A ideia, quando a gente criou o evento, a ideia já era que eles entrassem para o evento, se agradassem, corresponderam as expectativas, superam as expectativas. A gente espera que ele entre, aí depende do pessoal gostar, para que tenha um próximo e entre para o calendário de eventos da cidade. Abrindo o inverno, a temporada de inverno da cidade, com turismo e recebendo os carros aqui no parque, compartilhando de um gosto todo mundo aí. O que eu achei bem interessante é que além dos colecionadores de carros antigos, eu vi a presença de muitos motociclistas. Eu acho que é bem bacana. O que você acha da integração dessas duas culturas? Eu acho que as duas culturas têm tudo a ver uma com a outra. Para a gente conseguir realizar o evento de carros, foi preciso uma entidade para apoiar o evento. A gente usou o motoclube, por isso até o movimento do pessoal, a presença do pessoal aí. E, como você mesmo disse, tem tudo a ver as duas coisas. É uma mesma paixão, tem a ver as mesmas músicas, a mesma época. E um contribui para o outro, um soma para o outro, fechou o parque aqui, como a gente pode ver, está lotado, tanto de moto quanto de carro. E o motoclube Rota Colibri, que é de Santa Tereza, apoiou o evento, o primeiro encontro de veículos de Santa Tereza, que a gente se torna uma programação anual. Todo mundo volte, todo mundo está de volta. Parabéns por ter comparecido, obrigado pela presença, foi massa. Que agrade a todos, a gente ajuste para o segundo ser melhor ainda. Muito bacana, Tiago. Então, ano que vem estaremos aí para mais uma cobertura. Obrigado. Obrigado a vocês, massa. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. Estou aqui com o Adriel Benício, que é proprietário de um Chevrolet da década de 40. Adriel, me fala um pouco do seu veículo. Esse foi o primeiro veículo da nossa coleção. Ele é um carro de 46, com mecânica toda original, carro todo original. Nós trouxemos aqui para o evento, viemos de Vila Velha rodando com ele. É um carro bem grande, bem confortável, coisa que poucos carros hoje têm o conforto interno que esse carro tem. O estofamento dele, eu costumo até dizer que é melhor que o sofá de casa. É um carro gostoso de dirigir e para quem gosta de veículo antigo, eu acho que esse aqui, independente da tendência de gosto, é um que agrada bastante gente. É um carro que ainda tem todas as suas características originais de mecânica. A gente respeita os limites de idade, mas se for comparar a durabilidade de carros atuais, é um carro que ainda está muito melhor. Então hoje é difícil a gente ter veículo que dura tão bem quanto esses antigos. Apesar de ser um carro de 46, a gente conseguiu vir numa média de 80 a 90 km por hora, veio tranquilo. A gente ainda tem outros veículos, mas esse aqui ainda é o xodó da família. Vai ficar ainda muito tempo aí com a gente para poder estar prestigiando ainda vários eventos. Bacana. E me fala um pouquinho do evento aqui de Santa Tereza, como é o primeiro evento, o que você está achando? Estou achando um evento que me surpreendeu muito. Primeiro dia estava com bastante chuva, o pessoal de carro antigo às vezes tem um pouquinho de medo de chuva. Mas lotou, ambiente agradável, muita gente que gosta de carros antigos, muita música boa, cidade boa. O evento não tem o que reclamar do evento. 100% nota 10. O evento não tem o que reclamar do evento. O evento não tem o que reclamar do evento. Eu estou aqui com Almir Dias, que também está participando do evento. Gostaria que você falasse um pouco para a gente o que você está achando aqui do primeiro encontro de veículos antigos em Santa Tereza. Simplesmente maravilhoso. É um evento que eu acho que engrandece a cidade, divulga a cidade. O asfalto estava ótimo, a organização está trabalhando e se dedicando muito. Muitos veículos. Eu acho que quem não conhece um evento desse tem que participar. Fantástico. Me fala um pouquinho sobre os seus carros. Você também veio rodando com o seu carro antigo. Sim. Normalmente nos eventos eu venho rodando, que eu acho que a grande curtição do carro antigo é usar o carro. Eu vim andando, a pista está ótima. Eu trouxe um Mustang aqui hoje e é um carro que eu curto. A galera aqui é todos aficionados. Muito show. Obrigado. Me fala as versões e os detalhes do seu carro. É um Mustang GT? Sim. Eu tenho um Galaxy 67, eu tenho um Mustang GT e eu tenho um Maverick 74. São esses três carros. Bacana. O Mustang GT é uma versão conversível e eu sei que ele tem uma pimentinha. Fala um pouco pra gente. É. Todo carro, eu acho que o aficionado por mecânica, ele gosta de dar aquela mexida no automóvel. Meu carro está com um compressor da Vortec, está com uma suspensão melhorada, está com o câmbio alterado. É um carro, eu acho que, pra usar, não é o dia a dia, pra usar de vez em quando pra brincar pra esses eventos. Vamos ao passo a passo. Eu estou aqui com o Lauro Teste, que está participando aqui do Encontro de Santa Terra. Que veio de Afonso Cláudio. Lauro Teste, fala pra gente um pouquinho sobre o evento que vai acontecer lá na sua cidade. O nosso evento vai ser do 16 a 17 de agosto desse ano. E nós estamos, assim, com uma expectativa muito boa desse ano. Eu acho que vai ser um movimento muito bom. Já é tradição esse evento. É o terceiro evento? É o quarto? Não, é o quinto evento. Vai ser o quinto evento, é. Passa rápido, né? Eu lembro do primeiro. Com certeza. E a gente conta com a presença de todos. Bacana. Me fala um pouco sobre o seu carro. Você veio rodando? Eu vim rodando. Meu carro é um Aero Willis 66. A gente vem andando, de lá aqui. Bacana. Você também tem outros carros, né? Me fala um pouquinho sobre os outros carros que você tem. Eu tenho o Fusca, né? Eu tenho o Cico Fusca. E tem uma Aero Willis. E tem um Baje. E tem uma picape também, né? E é uma Brasília 4 Portas também, que é raridade também, né? Tem os outros carros lá também, que é um Voyage. Nós estamos aqui em Santa Tereza, no Espírito Santo. E nós vamos falar um pouco aqui sobre as pessoas que gostam e participam dos eventos. Estou aqui com o Darlan Melotti. O que você está achando do evento? O evento é uma oportunidade de a gente encontrar com a equipe que curte esse mesmo hobby de carros antigos. Discutir sobre restauração de veículos. Eu tive a oportunidade de comprar, de adquirir um veículo há pouco tempo. Aí estou restaurando também. Provavelmente no ano que vem eu vou estar participando desse evento. E além de você participar de um belíssimo evento, com muita gente bonita, muito carro legal, você tem a oportunidade de conhecer uma cidade do interior do estado também. Então é encontro e um passeio. Passeio bem divertido e vale a pena todo mundo participar. Bacana. E qual o carro que você adquiriu? Eu comprei uma Pala SE 75, famoso, conhecido como Tigrado, né? Uma Pala bem rara também. Então a gente está fazendo uma restauração completa no veículo para poder ficar um veículo bem legal. Então você deve estar bem entusiasmado para já participar com o veículo. É isso aí. Esse ano a gente está terminando a restauração do veículo. Desse ano que vem a gente está aí participando. Todos enquanto estiver no estado. E aí E aí E aí E aí Eu estou aqui com mais um participante no encontro de veículos antigos em Santa Tereza. Tudo bem, meu amigo? Como é que é o seu nome? Michel Santiago Botti. Michel, você trouxe aqui esse lindo carro, é um Buick, não é isso? Isso, um Buick Lesabre, 1966. Esse carro é o único no Brasil, veio importado em 2004 aqui para o Brasil e até então no Detran é o único carro registrado no Brasil nesse ano. Bacana, o que você está achando do evento? Foi um evento muito bom, bem organizado, um espaço bem amplo, a gente pode ficar mais à vontade com os amigos para conversar, os carros ficam bem dispostos, muito bom. Bacana, e você costuma frequentar sempre os eventos, como é que é a sua participação com o seu veículo? Bom, eu gosto de ir pelo menos uma vez ao mês em algum encontro, quando não tem a gente promove lá na nossa cidade, a gente tem o nosso clube também, a gente promove alguns passeios, pelo menos uma vez ao mês, meses que não tem encontro, A gente vê se a gente promove um passeio para a gente estar indo, tirando os carros da garagem para dar uma passeada com a família. Tá certo. Ok, meu amigo, muito obrigado pela participação, parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Eu estou aqui com o Fernando Menezes, que é presidente do Veteran Car Clube do Espírito Santo, que vai falar para a gente um pouquinho do evento aqui de Santa Tereza. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós estamos presentes nesse belíssimo evento, é o primeiro, mas pelo que nós tivemos a oportunidade de ver, o evento já emplacou. O dito é estar de parabéns à Prefeitura Municipal de Santa Tereza, os colaboradores CVC e outros órgãos particulares, em prestigiar um evento nobre e grande como esse. É um evento cultural onde mostra o antigo mobilista, o antigo mobilismo para todo o Espírito Santo. Então é uma iniciativa muito válida e todos estão de parabéns. Eu gostaria de aproveitar e que você falasse um pouco do evento do Veteran Car Clube que vai acontecer agora em outubro. Nós já estamos na vigésima primeira edição, aliás, vigésima segunda edição. O encontro nosso está no calendário massa da Federação Brasileira. Acontecerá do dia 10 ao dia 12 de outubro, no Boulevard Shopping, em Vila Velha. É também um grande evento onde está já consolidado e eu conto com a presença de todos vocês, antigo mobilistas. Ok, bacana. Fernando, você que já é veterano, que é colecionador de carro há muito tempo, eu gostaria que você desse uma dica para quem está começando a entrar nesse hobby. Eu dou uma dica para ele nunca comprar um carro muito detonado. Ele compra um carro que esteja rodando e vá fazendo ao pouco. Porque se ele comprar muito detonado um automóvel, ele desiste no meio do caminho e não é legal. Nós tentamos ajudá-lo de toda maneira, de toda forma, eu, você, a turma dos grandes clubes. Então, eu aconselho isso, não compre um carro muito detonado. Compre um carro que dê para ele ir fazendo e ir andando no carro, não desmanchado uma vez só. Senão ele fica no meio do caminho. É muito legal falar também a questão da originalidade. A gente sempre preservar a originalidade do carro. A pessoa não gastar dinheiro e ir para uma vertente errada, fazer um carro detonado, não é isso? É, a pessoa quando vai comprar um automóvel, deve procurar o aconselhamento de outros mais experientes. Para ele não comprar uma coisa que ele acha que é e ele na verdade não é. É o tal do gato por lebre. Então, procura uma pessoa com mais experiência, procure se informar melhor. Não vá pelo impulso. Muitas vezes a pessoa acha que está barato e ele está muito caro. Legal, bacana. Fernando, obrigado pelas informações. Nós vemos em outubro no encontro do Veteran Car Club. Estaremos além do Veteran, nós estaremos em Afonso Cláudio, Colatina. Quer dizer, cada mês tem um ou dois eventos no Espírito Santo. Isso é muito bom porque divulga o antigo mobilista. E também aparecem carros que você não está acostumado a vê-lo, está guardado na garagem. É um incentivo a mais para o colecionador ou não colecionador botar seu carrinho para rodar. E é uma satisfação muito grande quando a gente chega e encontra vários carros, vários amigos. É uma confraternização muito gostosa. E é uma confraternização muito gostosa. E é uma confraternização muito gostosa. E é uma confraternização muito gostosa.